Bom dia a todos. Nós vamos começar a falar sobre a inserção da robótica educacional livre nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. Meu nome é Juliano Severo Bachanello. Eu trabalho com robótica educacional já desde 2002. Naquele tempo nós chamávamos de robótica de sucata, utilizando material alternativo. E hoje em dia nós trabalhamos em uma cultura mais maker, em um outro processo mais elaborado. Algumas das minhas participações em eventos, MEP, FaceTap, OBR, Cobre, Filho do Vivo de Porto Alegre, Mostra Tech, a Febrace deste ano, o programa de Stantec Cup Brasil. Então nós estamos bem inseridos nesse contexto aí de robótica livre. Aqui eu vou fazer um convite a vocês. Nós temos, quem lembra do filme do Matrix, Matrix 1, tem um diálogo do Morpheu com o Neil, na qual ele pede para ele fazer uma escolha. Pírua azul e pírua vermelha. Aos que se interessarem pela robótica, pelo contexto dessa inserção, escolha a pírua vermelha. Aos que quiserem se retirar sem ter muito conhecimento, escolha a pírua azul. Então vocês façam uma escolha. Acho que já escolheram, então vamos lá. Alguém se identifica com esse tipo de escola? Esse é o contexto de uma escola do século XIX, começo do século XX. Mudou alguma coisa para hoje? Não. Por quê? Essa é a ideia que nós vamos falar hoje. Todos queriam uma ideia de uma escola assim, linda, onde os alunos estudassem com, em vez de caderno, tem notebooks. Vocês estão conseguindo perceber que tem uma aluna deitada lendo um livro para a outra aluna, um escondido lá no canto, atrás daquele quadro. Um aluno livre, liberado para estudar da maneira que bem entende, tendo acesso a tecnologias, tendo acesso às mídias que estão disponíveis no processo. Uma frase do Einstein, para a gente começar a falar sobre esse contexto. Muitas vezes nós queremos que as coisas mudem, mas nós não mudamos a estrutura. É insano tu pensar em mudar a educação sem mudar os conceitos e as políticas de educação. Não vamos conseguir ter essas mudanças, resultados diferentes. A única habilidade é de aprender. Nós temos que voltar a fazer com que os alunos tenham o gosto, tenham o despertar para o aprender. E não mais meramente ser repetidores de ideias, repetidores de conteúdos, nas quais a gente passa dentro do contexto da sala de aula. Eu pertenço ao grupo do RoboEd, NTE 28, coordenadoria do Estado, Gavataí, e eu vou explicar o que é essa inserção pelo nosso grupo e depois a ideia no Estado. O RoboEd é um projeto educacional desenvolvido por nós no NTE Gavataí, na qual a gente faz formações de professores, fazemos toda a parte de tecnologias e fizemos também toda a assessoria pedagógica e também de práticas para os professores. Vocês conhecem o que é o NTE? Mas para quem não sabe, os NTEs são núcleos de tecnologias do Estado ou de tecnologias estendidas. Então toda a parte tecnológica que o Estado quer inserir nas escolas, ele compra os equipamentos e nós fazemos toda a parte de programas, assessoramento, de treinamento desse pessoal, dos professores, dos coordenadores e enfim, até diretores que venham trabalhar com a gente. Então, nós temos o processo da OUSA Digital, nós fazemos formações de OUSA Digital. Quando chegou os tablets, formação de tablets. A minha colega, a Suzy, que está ali, fazia formação de tablets. Quando chegou os netbooks, formação de netbooks. E isso tem que estar sempre continuando. Então todos os anos são feitos de formações, é feito esse trabalho de renovação e de assessoramento. Nossa equipe, a Suzy, a nossa coordenadora do NUC Tecnologia. Eu sou professor de multiplicador, trabalho lá. E o Rafael é um professor que faz mais um trabalho voluntário, porque ele vai, nas suas horas que tem disponíveis, muitas vezes, trabalhar com a gente. Então ele vai fazer o trabalho de ajudar nos processos dos cursos, a trabalhar com essa robótica livre, principalmente na parte de programações, que é a parte que mais se dedicou. Um mapa do nosso estado, para quem não conhece, nós temos 30 coordenadorias regionais de ensino. Nós somos a 28, então está ali naquele ponto. nós somos do ladinho aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. E você pode ver que tem algumas que são bem longínquas e pelo mapa muito extensas, muitos municípios de atuação. Nós temos só apenas cinco municípios, algumas têm 128 municípios, então vai ver qual é a diferença. Então nós temos o município de Alvorada, Cachoeirinha, Guarinha, Gravataí e Viamão. Entre essas cinco cidades, três estão no ranking das cidades mais violentas do estado. E isso que fez com que nós começássemos a pensar como trazer alguma perspectiva, alguma luz para esses alunos sair desse meio. Infelizmente, se a cidade, se o meio é violento, ele vai estar inserido nesse meio. Ele vai terminar cedendo às pressões que o próprio meio vai impor. E aí nós criamos a ideia da robótica, nós inserimos a ideia de trabalhar com a robótica educacional e depois com a educacional livre. Quando você pensa em robótica, vem o que na cabeça? essa é uma pergunta que todos quando pensam nisso, pensam num ser que anda sozinho, que tem uma inteligência artificial, é uma cópia do ser humano, só que isso é muito lindo para as ficções lá de Hollywood, de outros centros de entretenimento. No nosso dia a dia, ele é totalmente diferente. os colegas que estão tirando foto estão usando um robô. O colega que está filmando é um robô. A colega que está fazendo a projeção está usando um robô. Todo esse equipamento eletrônico, toda essa ideia de cálculos, toda essa ideia de componentes são seres robóticos. então a robótica pedagógica é onde o aluno vai começar a integrar, a entender esse conceito, esse meio. Onde vai começar a enxergar esses equipamentos eletrônicos não como meros dispositivos, mas como algo que seja útil para o seu dia a dia. Que ele não consiga mais fazer determinados cálculos, pensamentos, mensagens sem usar eles. algum de vocês utilizam carta ainda para se comunicar com algum familiar? Você se lembra do tempo que mandava uma carta, demorava dez dias para chegar a carta, aí a pessoa lia a carta, mandava novamente, um mês tu levava para saber se o teu familiar estava bem, se tinha comprado alguma coisa. Eu lembro uma vez que a minha avó mandou uma carta dizendo que o meu tio comprou um carro novo, ele foi nos visitar antes da carta chegar. hoje em dia tu compra, já tira uma selfie, já manda toda a gama de amigos, teu face, então todo mundo que tem acesso a teu face vai saber que tu comprou tal coisa, que tu fez tal coisa, é muito mais rápido, mais dinâmico, e isso são elementos robóticos que nós estamos trabalhando. Então através desse desenvolvimento da robótica educacional, é trabalhar isso com os alunos, trazer esses equipamentos para dentro da sala de aula, trazer isso para dentro da comunidade e fazer com que eles enxerguem isso de uma outra maneira, de uma outra roupagem. E com que eles se insiram e não apenas como mero reprodutores, mas como criadores dessas informações. Isso que é o grande propósito da nossa ideia de robótica. E o que é a robótica livre? quando tu pega as petições públicas que tem do MEC, eles dizem que a robótica livre é tu pegar um kit já para estabelecido, colocar uma placa aberta, open cart, e está pronto o kit. Só que isso para nossa criantela, para nossos alunos século 21, isso é muito limitado. ele vai pegar aquele equipamento que tu vai dar para ele, ele vai saturar aquilo em poucos dias, e vai ficar sedento por mais ideias. Então, o conceito da nossa ideia de robótica livre, educacional, é que tu comece a achar uma das coisas que todos os educadores falam, que é a interdisciplinariedade, ou como Mohan fala, múltiplicinariedade, onde tu vai unir todas as disciplinas com as principais desse meio, que é a matemática, que é a física, química, para chegar nesse resultado, onde tu vai estar livre para trabalhar com esses materiais diversos, principalmente reutilizando materiais, porque uma realidade de escola pública é não ter recursos para aquisição de materiais. É muito lindo tu ir numa escola privada, e tu vê lá kits da Lego, kits da Ato, kits da Modelix, só que o custo é muito alto. Alguns kits começam de R$2.500 e vão até R$8.000. Isso é inviável. Aí tu vai ver na internet, tu tem kits de R$700 a R$1.500, também é inviável. Aí tu vai ver esses outros da China, que tu faz o pedido e vem de 3 a 9 meses, R$250, R$300, também é inviável. Então nós trabalhamos com a ideia que tu pegue os kits iniciantes, que custam uma média de R$70 a R$130, e trabalhe com o material que esteja na sua volta. Utilize para isopor, esse robôzinho que eu tenho aqui, é uma impressora, uma caixa de descarga, isopor, isso é o utensílio da carcaça, do chassi, do protótipo que vai trabalhar com eles. O teu custo que sairia de repente de um robô que faz a mesma coisa, mais de R$2.000, não sai R$100. Então essa ideia que a robótica vive, trabalhar com os recursos que a escola possui, os materiais que a escola vai adquirir com a comunidade, e trazer isso para que a unipense e que ache dentro desses projetos onde está a matemática inserida, a equação de segundo grau, básica, que todo mundo fala que não entende, está inserida, os conceitos de peso, massa, vetores, todos esses conceitos vão ver ali. O aluno utiliza uma cola com cheiro muito forte, intoxicação, química, mas não deu certo, foi pintar aqui utilizando o spray, derreteu o isopor, mas o componente químico que tem dentro do spray derrete, isso ele não foi para prática, ele não vai entender, não vai compreender, então é essa ideia que a gente fala de robótica livre, trabalhar com seus próprios recursos. numa sala dessas, alguém já viu esse tipo de pirâmide? Onde você tem só 5% de aula expositiva, o professor é o detentor do saber, você tem só 10% de leitura, 20% só de audiovisual, 30% de demonstrações, 50% da aula só discussão, troca de ideias, troca de conhecimentos, um aplicando a ideia que fez com o outro, crescendo culturalmente um com o outro e não só apenas com o professor, muita prática e o aluno ensinando o outro, o professor sendo o que a maioria dos nossos pensadores falam, sendo um mediador, um facilitador de aprendizagem e não o centro da aprendizagem. É uma ideia de uma sala de aula invertida, na qual tu lança o desafio e o aluno vai atrás da solução do desafio. E não tu lança o desafio, fala do desafio, explica o desafio, faz o desafio que propôs e o aluno não entende o que tu faz com ele. É voltar novamente o aluno ser aluno, pesquisador e ser um buscador de informações. Aonde que nós usamos isso? Na engenharia todos os dias, nas montagens, nas criações, na ciência, nos sensores, no som, na fricção, na massa, na força, dentro da matemática, todas as equações, matemática, todas as equações, todas as equações nas quais a gente trabalha, todas as módulos que a gente fala para o aluno e que fica muito abstrato e não consegue entender as suas aplicabilidades, na tecnologia, toda a parte da computação, da programação, da comunicação e nas linguagens. Todos os manuais a qual ele tem que ler, todos os processos nas quais ele vai ter que fazer, na comunicação, na ludicidade, na expressão. Os colegas das linguagens têm que estar muito presentes dentro da robótica para que eles consigam entender toda a lógica da programação. E nas áreas humanas, porque muitas vezes nós podemos pegar esses aspectos e trabalhar a ideia da sociedade, dos conceitos étnicos, trazer a história para dentro da alva. De repente o colega bota o nome de um personagem da história no teu robô, no teu protótipo, porque o colega não vai estudar o conceito histórico, quem foi o indivíduo que está sendo batizado. Trabalhar de uma outra roupagem essas coisas, interligar uma disciplina na outra. Quais são nossos métodos para fazer isso? muito planejamento. A primeira ideia é que nós temos que ter muito bem certa aonde que vai levar isso. Primeira coisa quando um colega que chega na escola, a supervisão pedagógica pergunta, qual o custo? Tem que deixar de perguntar qual o custo, tem que perguntar qual é a finalidade desse projeto. a gente fica muito limitado a custos a querer só mexer em bolso, mas a gente não está vendo que isso aqui pode abrir o leque de possibilidades para o aluno. Então, planeja bem, conhecer bem os seus alunos da comunidade na qual está inserido para que daí tudo funcione. Então, o nosso objetivo é formar professores e por que professores? Nós temos uma realidade aqui no nosso estado que o aluno não é da escola, ele é itinerante. Começa a ir mal nas aulas, ele troca de escola para poder passar de ano. Então, o aluno começa a desenvolver o projeto e esse projeto acaba, não dá continuidade. No professor, ele vai perpetuar por onde ele for. Se ele sair da escola, ele vai fazer novamente esse projeto em outro local na qual ele estiver inserido. valorizar a robótica, introduzir programação, desenvolver protótipos, utilizar kits, ir para feiras, ir para competições, divulgar a comunidade, dar uma opção para o aluno, conhecer outros meios. essa aqui é uma ideia que o Paul Brinstein fala muito naquele vídeo que tem de uma palestra dele de aprendizagem mal na massa, ele fala muito nessa ideia. Por que que só escolas privadas podem ter um ensino de excelência? Por que que só escolas privadas podem ter iniciação robótica? esses indivíduos já tem a sua ideia, seus pais ajudam eles, tem já uma formação e já tem um futuro. O da escola pública, só fechar com arroz, só o mínimo, nós estamos matando esse indivíduo sem ter dado uma oportunidade para ele? Então, a gente fala dessa inversão, começar a proporcionar esses meios para a escola pública, e fazer uma ideia nova para o ensino. Pode passar. Quantas vezes nós fazemos isso em sala de aula? Uma competição bem justa. Vocês têm que subir nessa árvore. Nós temos um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um bode. Quem será que ganha? Mas é isso que nós fazemos. a gente não dar uma prova para o aluno ir bem, a gente não faz uma atividade para todos irem bem, a gente quer privilegiar os bons. Só que o grupinho seleto na sala de aula. E não inserir todos no contexto. Paul Brinstein fala novamente uma outra ideia nesse mesmo vídeo. Se tu colocar dois alunos bons ou mais, vai dar um resultado muito satisfatório. Se tu botar um aluno com rendimento baixo em um bom, tem dois tipos de rendimentos que podem acontecer. Se o bom aluno for o líder do grupo, todos afundam. porque vai querer comandar e ficar só com conhecimento. Se tu botar o aluno que tem um rendimento mais baixo como líder, quando ele começar a tomar atitudes que não sejam compatíveis, o bom vai ter que interagir e ensinar ele. E aí nivela o grupo e todos ficam no mesmo patamar. E isso muitas vezes nós não damos contas numa sala de aula. Essa é uma enganagem na qual nós estamos inseridos. O aluno é o centro, mas o professor está ao lado dele e não contra ele. Nosso método científico consiste em fazer uma revisão de conceitos de física, relembrar alguns colegas, que nós temos muitos colegas que não são da área da ciência, nós temos muitos professores de artes, educação física, de português, que trabalham junto com o nosso projeto e muitos não têm conhecimento na área. Então, a gente faz todo um recondicionamento deles, a gente trabalha com estruturas analógicas, sem programação, porque um dos grandes desafios que ocorrem nesse projeto é que se tu começar direto na programação, os colegas se assustam e vão embora. Porque é complexo, tem custo alto, tanto começar com um processo mais simples, mais básico, com custo baixo, o colega, o professor, vai começar a se interessar e se entusiasmar e vai comprando a ideia e participando cada vez mais do processo. Nós temos três eixos, planejar e criar um grupo, criar o contexto na escola, a introdução, a programação e a construção. A criação do grupo então é ver a sua clientela, o seu meio, ver que tipo de alunos vocês têm para ver que tipo de ação vocês vão tomar. Dentro da programação, começar a trabalhar com softwares virtuais livres, gratuitos, plataformas gratuitas. Nosso estado aqui é uma zona de software livre, então nós usamos em nossas máquinas o Linux, tem máquinas com o 2, o 3, o 4 e o 5. Então é uma zona na qual se trabalha muito com software livre. Nesse projeto começa em 2015, pode passar o próximo. Então esse é um panorama que nós tivemos na nossa escola. Então nós tivemos oito escolas que aderiram ao projeto inicial, lá em 2015, em Alvorada, quatro em Caxeirinha, em Glorinha não tivemos nenhuma, três em Gravataí, quatro em Viamão e uma de município. Quando a gente fala se outros é município. Começamos então com 22 escolas na qual o colega que era do Instituto Federal exigiu a compra de um kit. Na época isso era muito custo e apenas só 22 escolas aderiram. Em 2016 eu fui convidado a participar do grupo, eu e o Rafael. Nós mudamos a metodologia e olha já o aumento. 11 escolas em Alvorada, 12 em Caxeirinha, Glorinha, as duas escolas que tem no município vieram trabalhar com a gente, Gravataí 11, 23 em Viamão ou 13 escolas do município aparecendo para trabalhar com a gente. Olha o crescimento que já teve. O Boca a Boca foi muito grande. O pessoal ligando para nós, gente que não é ligada à escola, querendo fazer o curso, nós limitando essa ideia, que por enquanto é só professores, para 2017, olha o aumento que já teve. 11 em Alvorada, 6 em Caxeirinha, 1 em município. Nós formamos uma parceria com os municípios da nossa jurisdição para que liberasse os professores que são duplos, que estão no estado e no município. Aí o pessoal vinha e fazia o curso com a gente para não receber falta na hora do curso. Então, aí um quadro comparativo de ano a ano, para vocês perceberem o aumento. e pode passar o próximo. E aí vocês tem uma ideia da dimensão que o nosso grupo está ganhando. Começou com 22 em 2015, 70 em 2016, 105 escovas em 2017. Só que essas escovas nós estávamos em dois módulos, Kids e Livre. Kids para alunos de primeiro aninho até o sexto, quinto melhor dizendo, e o Livre de sexto ano até o final do ensino médio. Então, se for ver isso em professores, a gente nem sabe mensurar quantos colegas foram atingidos nessa mobilização. Chegou esse ano. E esse ano algumas mudanças nós tivemos que fazer. Principalmente com alguns conceitos novos nas quais nós estamos inseridos e estamos preconizando agora para vocês. Primeiro, o conceito maker, na qual nós percebemos que nós não somos sucateiros, nós não somos recicladores, nós somos maker. Nós trabalhamos com a ideia de fazer você mesmo, fazer o seu protótipo, fazer o seu contexto, trabalhar de uma maneira integrada, fazendo com que a ONU tenha essa tal interdisciplinaridade. e o STEM. STEM é um conceito, não é novo, já vem desde 2012, 13, mas no Brasil está sendo inserido agora, que consiste em integrar as quatro áreas de conhecimento, a ciência, tecnologia e engenharia e matemática, a trabalhar num projeto que tenha a unificação dos conceitos, que o aluno enxergue e principalmente vá trabalhar, pode passar, então tá, esse mesmo, há feiras, há pesquisa, que uma das coisas que nós estamos percebendo e vemos que existem muitos colegas trabalhando com robótica, com a iniciação científica, com projetos maravilhosos, só que ninguém escreve isso, não tem dono, e aí quando tu vê na TV um trabalho ah, mas isso aqui eu já faço há 10 anos na minha escola, ah, quando eu comecei lá há 30 anos atrás eu fazia esse mesmo projeto, ele não escreveu, ele não se apoderou, ele não tirou fotos, ele não fez vídeos, então essa ideia é que tu apareça para o mundo, que tu venha fazer esses projetos e trabalhar com isso com os alunos. Pode passar? Então nós mudamos para iniciação científica e robótica. Nós temos dois módulos esse ano, módulo 1, o mais simples, a tabraga um conceito simples, baseado nos quatro elementos da natureza, terra, ar, água e fogo, na qual nós fazemos projetos com esses, baseados nesses elementos. Então esses projetos tinham o raciocínio lógico, a construção de algoritmos, a construção do saber do aluno e do professor, a parte manual, a parte mecânica, a parte física, integrar todos esses conceitos dentro do ensino. Nosso objetivo é desenvolver projetos que possam elevar o nível de protagonismo, incentivar a participação de feiras, mostras, seminários, porque, infelizmente, só eu e a Suzy participamos de quase que todos que nós podemos ir. Desses 105 escovas, vieram três mostrar os projetos aqui no FISV. E nós queríamos que as 105 viessem. Porque todos têm medo, todos têm receio de demonstrar o que fazem. E aqui uma ideia de uma aula que te faz. Essa bagunça organizada, ou esse meio, é o que vocês deveriam ter em sala de aula. Não mais um atrás do outro, um olhando para as costas do outro, cutucando o outro, ah, não tem espaço para se entrar, mas assim, no ambiente onde você tenha todo o material na volta e trabalhando. Aqui são professores, então você vê que a maioria está sorridente. Como eu digo, o primeiro corte e a primeira soldada de dedo, ninguém esquece. muitas colegas nunca pegaram uma chave de fenda, dizem assim, pega uma chave Philips, o que é isso? Ah, pega um alicate de bico, nem sabe o que é. Colegas que dão aula de artes não têm habilidades de corte, de recorte de figurinhas. Então você vai ver que nós temos esses colegas nesse nível e que aqui se acham, aqui estão num ambiente no qual eles podem criar e principalmente desenvolver as habilidades que muitas acham que não têm. Essa é uma ideia que nós estamos fazendo como nós já começamos em 2015, alguns colegas ficaram perdidos no meio do caminho. E esse Move Stand é um movimento de resgatar esses colegas. Nós não temos ideias, ah, o colega fez o projeto, fez a formação com a gente e nunca mais deu retorno. Ele está fazendo projeto com alunos? Ele está fazendo essas práticas? Então essa é a ideia do Move Stand, ele comece a trabalhar novamente, comece a participar das práticas e quem nos der retorno, para a gente saber se o projeto está certo, se as metodologias estão certas, se a comunidade na qual ele atende rendeu frutos. Hoje mesmo encontrei dois ex-alunos na minha escola, um saiu Unicinos e veio aqui, e o outro estuda aqui dentro, tudo pelo ProAune. Eram uns que não tinham perspectiva, estavam ali naquele contexto de oba-oba, vamos dizer assim, e que hoje estão se formando um está em automação e o outro em tecnologias de informação e sistemas. Então é um norte que nós demos para eles. E esse programa do STEN, nós fomos selecionados a ser representante do Estado. Eu sou o professor do Estado no programa e a Suzy é a nossa gestora. Então para quem não conhece, aquele senhor do meio é o cônsul americano aqui no Brasil, ele foi lá na recepção para falar com a gente, do lado a professora Roseli da USP, que comanda toda a parte da eletrônica, da robótica, e da FEBRASI, ela que é a diretora da FEBRASI e organiza todos os processos lá. Ali nós temos, naquele momento, o nosso secretário de educação ainda, não era apenas um diretor de ensino fundamental, o professor Roseli, e que agora é o nosso ministro da educação. Então nós sabíamos que estavam tirando foto com o nosso ministro, lá na hora que estava abrientando a nossa ideia. Aqui embaixo é a professora Flávia, ela é do IFE Osório, e nessa semana ela ganhou uma condecoração na Assembleia Legislativa, pelos projetos na qual ela desenvolve com alunos, que ganhou três feiras internacionais. Levou os alunos, que é o texto que está no correio, no Face, a Unus não tinha perspectiva nenhuma da redondeza lá de Osório, e que agora tem prestígio internacional, com suas pesquisas e com seus projetos realizados. Então, volta a ver. E ali nós temos o Marcelo, que é um dos maiores consultores de segurança e tecnologia do mundo, viaja quase que toda semana para todos os locais. do lado, tem o Ian, que é um dos maiores consultores de tecnologia e busca de pessoas, e o pessoal do consulado americano, o Joshua e a moça que agora me fugiu o nome, que vieram junto. E aqui a integração que nós tivemos de estados, pessoal do Ceará, pessoal do Acre, Tocantins, onde nós temos treinamento com todos os entes federados, dois representantes de cada um dos estados e do distrito federal. Vou passar agora. E cadê a placas? Cadê a automação? Nós temos também um curso de práticas de Arduino externo, voltada para a programação, para a confecção de robôs, projetos que tenham automação, utilização de placas, vou passar, OpenTouch, que é de tecnologia livre, desenvolve seus projetos robóticos. Só que nós usamos o ArduBlock como a inserção desse projeto. Vocês conhecem o ArduBlock? Já ouviram falar nele? Passa para a próxima ali. O ArduBlock é um compilador da IDE do Arduino, que muitas versões já vêm dentro dele, e algumas você vai ter que baixar o ArduBlock e colocar dentro da pasta Tools. O que ele faz? Ele faz um processo bem simples de trabalhar com blocos. Então, o aluno, dentro da programação C, que muitas vezes errando um parâmetro, uma vírgula, errando qualquer coisinha, o programa já não funciona. Então, ele começa com os blocos, pode ver que ele é colorido, é bem chamativo, porque daí, nessa interface, ele vai colocando os blocos, e depois, quando ele manda, o próprio sistema compila e já dá a linguagem C prontinha pra ele. E quando é que ele vai programar? Sozinho. Quando ele sentir que está apto. Ele começa a ver ali, aquele sempre, ah, é o Void Looping, ah, o Pin Mode Digital, delay tantos segundos. Depois que ele estiver já bem seguro, ele mesmo já vai digitar, já vai programar por si. Então, é um método bem mais eficaz, está tendo muita aceitação, alunos da quinta série já estão programando com o Ardubock, fazendo projetos robóticos já automatizados. Uma nova ideia que nós estamos inserindo é de trabalhar com atendimento educacional especial. Crianças que têm as síndromes, seus problemas, que nós estamos inserindo robótica de uma maneira bem simples com as colegas das salas de atendimento assistivo. Então, nós temos uma formação com elas, na qual nós estamos ensinando a robótica de uma maneira bem simples, na qual o aluno pode manusear com determinadas deficiências que ele tem, e também nós estamos com os tablets, aqueles que o governo nos apresentou há uns atrás, trabalhando com aplicativos para que eles também comecem a ter uma ideia de programação. Nós trabalhamos com 90 aplicativos offline da Play Store, na qual nós fazemos toda uma ideia de trabalho. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, na qual tinha no depósito geral estava perdido a 150 tablets, na qual a gente fez o projeto, requisitamos eles, e estamos repassando cinco para cada escola que tem a sala de assistência, para trabalhar com esse pessoal que muitas vezes é esquecido. E só quem tem esses alunos com deficiência sabe que a dificuldade de integrar ele no contexto. Tem muitos alunos que não conseguem enxergar, não conseguem manusear a caneta e com o touchscreen do tablet consegue ter uma perspectiva de aprendizagem. Aqui nós temos um aluno com uma deficiência que fez um parquinho e as professoras fazendo o curso. Nós tivemos poucas fotos deles, porque já recém é a terceira aula que nós estamos fazendo. então ainda é uma vez por mês que elas vão lá na nossa coordenadoria fazer então esse projeto com os alunos depois. E a repercussão foi tão grande infelizmente só nós estamos trabalhando com essa ideia da robótica no começo e a Secretaria de Educação nos chamou para conversar para atender todas as demais coordenadorias então nós fomos chamados lá pelo pedagógico e pelo ATI do Estado a fazer um convite de fazer formações pelo Estado então nós fomos a Passo Fundo fomos a Canoa fomos a Sobrepoldo fomos em outras partes e ministramos dois cursos para esse pessoal dos NTS onde eles vieram ficaram três dias aqui em Porto Alegre e nós ficamos fazendo a formação com eles e por grande satisfação já temos essas coordenadorias pelo Estado desenvolvendo robótica Porto Alegre Estrela Santa Cruz Passo Fundo Santa Maria Liguaiana Santana Livramento Pedro Gonçalves Vacaria Cachoeira do Sul Canoas Gavataí Alvorada é descendida por Gavataí então esse é coordenador de ensino é onde estão os municípios sim sim não que daí se tu olhar o mapa tu vai ver a abrangência tem alguns colegas que para fazer a robótica a formação viajam 150 200 quilômetros para fazer a formação porque de repente vão pegar uruguaiana lá na pontinha tem que vir quase na divisa da outra coordenadoria então tem coordenadorias que tem mais de 120 municípios que abrangentes e aí eles tem que ir estão indo diz que a aceitação é imensa diz que é muito gratificante a resposta que estão tendo então esses são por enquanto os que estão tendo robótica em si e os demais estão começando a se organizar a fazer porque agora nós temos a ideia de GT ou do GT de robótica no estado onde a Suzy é uma das coordenadoras onde vão ser feitas políticas para que o próximo governo ou mesmo dependendo do que acontecer em outubro tenha como uma política em si de continuar de perpetuar essa ideia da robótica e não tipo assim terminar e recomeçar tudo destaca zero pode passar era isso nosso edinho dando tchau para vocês pode passar o nosso mascotezinho dando um abraço a todos e nossos contatos até o próximo sim sim então aí eu sou o Juliano a Suzy nosso site é web.com nossa página da Seduc e a tarde nós estamos a tarde não a partir de agora já estamos nós estávamos de manhã com o Vale agora a tarde vai ficar eu expondo os robôs a escola Solon Tavares Vale Guaíba expondo no GT Robótica até de repente quando terminar a programação de hoje havia as 16 17 18 horas por aí aberta perguntas esclarecimentos alguma coisa obrigado pela atenção de todos bom dia eu queria saber se tem treinamento para professores de outros estados se pode existir esse link ou não ou é algo a se pensar nós estamos pensando em fazer a Suzy se quiser ela pode dar um relato que ela foi para o Amapá fazer um treinamento com os colegas lá do Amapá da Federal de Amapá nós estamos pensando em fazer isso só que daí temos que ter pernas porque só nós dois teria que ter mais colegas para isso a Suzy vai dar um relato bom dia são várias ideias a primeira ideia seria fazer um curso em AD com a certificação da Seduc RS então isso seria implantado a partir desse ano ou a partir do ano que vem a gente poderia oferecer o curso a distância pelo menos a parte pedagógica essa metodologia para outros estados a outra ideia é realmente visitar o estado então foi o que eu fiz no Amapá a Universidade Federal me convidou passei uma semana lá e a gente faz uma formação intensiva com os professores que queiram fazer em uma semana então a gente passa o que a gente faz em quatro meses porque nossos encontros são uma vez por mês durante cinco meses ou durante seis meses então dá para fazer isso em nível estadual foi o que eu fiz no Amapá então a gente eu passei lá uma semana e se passou tudo de uma vez só para todo mundo é corrido e a gente ficou acompanhando o pessoal estamos acompanhando o pessoal do Amapá a distância que é o robótico Atucoju algum questionamento a mais algo a mais esse acompanhamento que vocês fazem a distância com o Amapá é feito através de alguma ferramenta específica ou rede social telefone essas coisas nós utilizamos dois meios nós temos uma turma no code.org.com na qual é feito então o acompanhamento das práticas de programação em AD então nós temos uma turma a Suzy cria uma turma virtual e aí a qual a gente acompanha qual é o andamento das atividades que são feitas nós temos o grupo do WhatsApp que nós ficamos mandando e trocando e aí nós ficamos aí estou com uma dúvida de repente num código se a gente consegue solucionar manda novamente ah eu preciso de repente uma ideia para fazer uma carcaça com algo eles nos deram a ideia de usar cascas de árvores que são oriundas da própria região nós não temos então não dá para utilizar porque nós não temos isso então seria leve resistente então todas essas coisas a gente fica trocando ideias é que o projeto da robótica Tujú é um projeto da Universidade Federal do Amapá então não tem vinculação com o Estado então é por adesão então a proposta para esse ano a gente quer voltar lá agora em agosto ou talvez setembro é quando der que a gente depende do recurso para ir então eles nos pagam para a gente ir lá seria realmente fazer uma parceria com o Estado do Amapá que é a nossa parceria com a Universidade Federal bom, esse negócio essa ideia acho que só tem a crescer tirando a parte cognitiva em relação aos alunos eu acho que isso também dá um norte para eles eles estão começando na quinta série você disse ou antes menor ainda eu cheguei um pouco depois eu acho que isso ajuda eles também na questão do mercado de trabalho porque uma das coisas que nós estamos vendo que não adianta você querer mudar o ensino médio se o aluno já está com todos os seus vícios com todas as suas vamos ao termo as malandragens já instauradas nós temos que fazer com que o aluno comece a perceber lá na base quando ele é pequenininho pegar gosto de estudar de programar de investigar de criar e com o tempo ir lapidando esse aluno eu achei interessante porque isso é uma outra vertente um outro caminho que dentro do ensino nosso que é um pouco obsoleto porque muita coisa ainda está se modificando você está falando que tipo assim começa sempre de cima para baixo só que o de cima nunca desce e fica estagnado e nós queremos mudar o que? mudar embaixo e tipo quando chegar essa geração que está desse tamanho com 10, 12 anos no ensino médio ele já tem uma cultura de estudar com certeza e não querer mudar quanto mais velho nós ficamos mais resistentes a mudanças nós somos então introduzir na criança no indivíduo pequeno para que ele desenvolva essas habilidades no futuro e ser o futuro da nossa nação e não apenas um mero reprodutor então eu queria convidar já que recebemos a última plaquinha nós estamos então com a mostra ali nós vamos ficar a tarde inteira ali no GT Robótica que é atrás do palco que tem ali grande a todos a conhecer o nosso trabalho quiserem entrar em contato com a nossa disposição trocar ideias informações os protótipos estão ali à disposição para vocês até brincarem um pouco também como eu falo e vamos inserir essa robótica não só aqui no estado mas em todos os confins desse Brasil e que de repente levar nossa proposta até para o mundo um bom dia a todos até para o mundo que eu falo que eu falo